O que é o Código Eleitoral? 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 Mais do que nunca, precisamos de um comandante experiente, comprovadamente experiente, testado na prática e não apenas na teoria. Não podemos mais correr riscos à toa. Nosso comandante deve ter muitas e muitas horas de voo e ser também um profundo conhecedor do caminho a seguir. O suficiente para saber contornar com segurança, firmeza e determinação todos os obstáculos que surjam à sua frente. E como escolher esse comandante? A quem afinal entregar os destinos do nosso estado por quatro anos sem o risco de uma grande decepção? Muito bem todos os principais candidatos a comandante e seguramente saberá identificar as características de cada um e escolher o homem certo para o lugar certo. São Paulo não pode errar. Errar significa parar. E São Paulo não quer, não deve e não pode parar. Nunca. São Paulo não pode errar. em todos os cultos deste estado a rotina é sempre a mesma. Milhares de Marias, de Pedros, de Paulos, Antônios, Ritas já estão de pé, dando duro no batendo. O trabalho é a força de São Paulo. É o orgulho desta gente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Américo Utumi, vice-presidente da cooperativa de Cotia e José Noronha, professor de economia e administração rural da Exalc. O encontro reuniu também presidentes de sindicatos rurais, cooperativas, associações e federações de produtores e trabalhadores na agricultura, além de agricultores, engenheiros agrônomos, cooperativistas, trabalhadores rurais e estudantes. O debate foi rico em sugestões e propostas, no sentido de tornar a agricultura do nosso estado mais eficiente e capaz de produzir mais e melhor para que o preço do alimento possa chegar finalmente mais barato à mesa do povo. Entre os mais diversos aspectos do programa abordados durante o encontro, Paulo Maluf destacou quatro itens. Baratear a comida na mesa do trabalhador sem prejuízo daqueles que a produzem. Criaremos leilões de compra e venda da produção agrícola, reduzindo a perigosa interferência do atravessador. Com isso, o produtor rural, ele vai ter preço mais justo pelos seus produtos. E também vão ser beneficiados, principalmente, é o consumidor final, que vai ter o preço final mais baixo. O ICMS, que é o Imposto Estadual sobre a Produção Agrícola de hoje, atinge até 18%. Ele vai ser reduzido para zero, principalmente nos componentes da cesta básica. Eu quero ver o feijão e o arroz isento de imposto, para ser mais barato na mesa do trabalhador. Dar acesso à terra a quem quer produzir, mas não dispõe de grandes recursos. Hoje no Brasil se financia tudo, menos terra para quem quer plantar. Vamos acabar com isso. Vamos criar linhas de crédito fundiário. Uma espécie de BNH da terra. O pequeno agricultor que quiser comprar um pedaço de terra, vai ter financiamento a longo prazo. O governo do estado também é dono de muita terra sem aproveitamento. Vamos facilitar o acesso dessas terras ao pequeno produtor rural. Melhorar as condições de trabalho dos que vivem de jornada temporária no campo. Em todo o meu projeto de governo, o homem será sempre a nossa grande prioridade. E em todas as áreas, o homem do campo, o homem da capital, a professora, o servidor público, enfim, vamos fazer justiça a todos aqueles que com o seu trabalho fazem de São Paulo o estado mais forte deste país. Assim, é que procurando amenizar o sofrimento do trabalhador rural, nós vamos implantar em convênio em todo o interior, mini estações rodoviárias, para que os sofridos boias frias tenham creches para deixar seus filhos enquanto trabalham, tenham postos de saúde e até um lugar para tomar banho e fazer a sua higiene antes de voltar para casa. Ajustar o calendário escolar ao calendário agrícola. Ajustaremos o calendário escolar ao calendário agrícola. Isso é uma questão de bom senso. Vejam, os filhos dos pequenos agricultores ajudam seus pais na época da colheita. Para isso, eles têm que faltar às aulas durante este período. Isso é um absurdo. Ora, vamos ajustar o calendário escolar das regiões agrícolas para que o período das colheitas coincida com o período das férias, facilitando, portanto, a vida dos pais e dos filhos. Durante os próximos programas, Paulo Maluf continuará apresentando o seu plano de governo para um São Paulo melhor. São Paulo é Paulo, porque Paulo é trabalhador. São Paulo é Paulo, é maluco e sim, senhor. O valor de uma obra se mede, sobretudo, pela capacidade de benefícios que ela pode oferecer e o progresso que ela gera. É assim que o Paulo pensa. É assim que Maluf trabalha. Até 1982, usinas hidrelétricas como a do Salto de Havanha andava eram insuficientes para atender as necessidades da região noroeste de São Paulo. Com a construção da moderna usina Nova Havanha andava, a oferta de energia aumentou, levando luz e progresso para o campo e cidades de toda a região. A energia era muito fraca, não tinha condições de a gente trabalhar com irrigação. Ultimamente, pode-se eu ver que não tem problema nenhum. Hoje nós podemos trabalhar aí, dia e noite, com sentimentos que nunca mais faltou energia na nossa região. O sentido de produção, para mim, que só dá uma dolaria, dobrou, né? O progresso que ela trouxe para a região foi muito acentuado. E eu espero que tenha mais no futuro. Agora, adivinhe só, de quem é esta obra? A caravana de Paulo Maluf está percorrendo todo o interior de São Paulo, cidade por cidade. E por onde passa, é festa, é entusiasmo, é muita emoção. Por onde a caravana de Paulo Maluf passa, a vibração do povo é uma só. Paulo Maluf em Serra Negra Paulo Maluf em Bragança Paulista Paulo Maluf em Socorro Paulo Maluf em Jundiaí Presidente Prudente, gente, bombeira e muito coração. Caminhada de Paulo Maluf em São Bernardo do Campo E o Guarulho, um maior comício de toda a sua história. Se você quer assistir um comício de Paulo Maluf em um grande show com artistas famosos, de cima do palante, juntinho do candidato do seu coração, escreva hoje mesmo uma frase dizendo por que você ama São Paulo. E mande para a TV Coração, Caixa Postal 1133, CEP 01051, São Paulo, capital. Coloque seu nome, endereço e um telefone para contato. Escreva quantas cartas você quiser. No dia 14 de agosto, estaremos sorteando aqui os cinco felizardos. Boa sorte, coração. A Folha de São Paulo faz um artigo muito interessante, sob o título Vícios Corporativos. Ela analisa com muita precisão as mordomias, as mamatas dentro do Senado da República. Isso não é de hoje, isso é muito antigo. Vem de épocas em que algumas pessoas eram membros do Senado e que agora querem voltar. A corporação prevalece. Gente de qualificação universitária, mas que aceita o emprego menor de porteiro, de assessorista, mas depois imediatamente saltam para o grau universitário e se aninham dentro de um gabinete de um senador amigo. Os três alegrias têm sua plataforma dentro do Senado. São filhos, esposas, amigos, parentes mais próximos e enfim. Todo mundo naquela mamata. É por isso que nós queremos ir para lá. Não é para levar parente não. É para cortar parentes. É para tirar esse pessoal que vive o tempo todo as nossas custas. Ninguém aguenta mais. Boa noite. Boa noite. No ar, a TV que está, onde o povo está. Pense nas qualidades que você gostaria que um político tivesse. Honestidade, preparo, sinceridade, respeito pelo ser humano e uma grande disposição de batalhar em defesa dos trabalhadores. Suplicy, 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 meu senador. Foi ele quem investigou o escândalo por Obrastel. Um golpe que abalou o mercado financeiro. Suplicy é professor de economia. Especializou-se na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Está no PT desde a fundação e já foi eleito deputado estadual e federal. Vereador mais votado em São Paulo, Suplicy é hoje o presidente da Câmara Municipal, onde desde o primeiro momento deixou sua marca de moralização. Suplicy, Suplicy, meu senador. Ele valorizou o funcionário público, acabando com a mamada dos que recebiam sem trabalhar. Investigou a fundo a corrupção, o desvio do dinheiro do contribuinte, as fraudes nas concorrências e nos concursos públicos. Apesar das tentativas de intimidação, Suplicy foi em frente. Provou a corrupção, conseguiu da justiça a decretação da prisão preventiva de diversos funcionários. Alguns foram presos e tem gente fugindo até hoje. Suplicy limpou a Câmara e adotou a transparência como método de trabalho. No Senado, vai continuar sendo o mesmo político que os paulistas conhecem. Um senador com compromissos claros com o trabalhador. Suplicy, o amigo público número um. Suplicy, Suplicy, meu senador Brinho, meu governador. Suplicy, Suplicy, meu senador Brinho, meu governador. Por que será importante ter pessoas da nossa confiança no Senado? No final de junho, o deputado José Genmino me relatou os seguintes fatos. Havia sido aprovado na Câmara dos Deputados a Lei de Política Salarial e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E ele foi até o Senado para verificar como ali se procedia. E ficou com uma vontade danada de pegar o microfone de os senadores e dizer, olha, nós temos que aprovar isso, que é do interesse maior dos trabalhadores da população brasileira. E, entretanto, sob a pressão do Palácio do Planalto, o presidente do Senado, Nelson Carneiro, simplesmente acabou os trabalhos sem que fosse realizado aquilo que prevê a Constituição. Deveria ter sido aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Precisou a oposição ir ao Supremo Tribunal Federal com o apoio do Procurador-Geral da República para fazer o Senado reabrir e aprovar aquilo que era do interesse maior da população. Eis aí um exemplo do que seja a seriedade no trato da coisa pública. Aquilo que podemos realizar no Senado a exemplo do que fizemos como deputado estadual, deputado federal, como presidente da Câmara Municipal de São Paulo, exigindo sempre a transparência dos atos da administração. A apuração imediata de irregularidade sempre que constatada. E o respeito ao ser humano, seja ao funcionário público, seja a quem quer que seja, na sociedade brasileira. A nova Rede Corpo apresenta o Canto das Sereias. Um programa que mostra as falsas promessas daqueles que, depois de eleitos, jogam tudo por água abaixo. Veja o caso da educação. Collor prometeu, mas não cumpriu. O ensino público piorou e as mensalidades das escolas particulares não param de subir. Agora está chegando a hora de uma nova eleição. E as mesmas sereias repetem que a educação vai ser prioridade de governo. Mas a verdade nua e crua é que depois de passar pelos governos de Maluf, Montoro e Quester, os salários dos professores perderam 75% do poder de compra. Hoje o salário de um professor do Estado é de 18 mil cruzeiros em média, contra 27 mil pagos pela Prefeitura de São Paulo, que está repondo as perdas acumuladas ao longo dos anos. Quem ganha pouco não tem condições de ensinar direito. Não é à toa que faltam 10 mil professores na rede estadual de ensino. Maluf, Quester, parem com o Canto das Sereias, porque o povo não aguenta mais ser enganado. Amanhã na Praça da Sé a gente vai poder viver de novo a emoção de um grande comício. Vamos mostrar que a eleição se ganha com o povo na rua. Vamos mostrar a nossa força. Pegue sua família, desenrole suas bandeiras, vista sua camiseta e venha até a Praça da Sé a partir das 2 horas da tarde para o grande comício da arrancada, com Lula, Erundina, Suplicy e Plínio. Todo mundo amanhã, 14 horas, na Praça da Sé. E leve também o optinho, leve a sua bandeira, leve a sua camiseta, a sua estrelinha. Todo mundo amanhã, Faça da Sé a partir das 14 horas. Legal? Até lá, gente! Você viu o Eduardo, não viu? Agora me diga, não passa sinceridade? O Eduardo é assim, ele é firme, ele é claro e ele é profundamente humano. O Eduardo foi o único presidente da Câmara dos Vereadores que de fato abriu a documentação inteira e colocou à disposição da Justiça para que a Justiça pudesse processar funcionários corruptos. A proposta da União Democrática Popular é essa. Moralidade sem demagogia. Moralidade sem armação de propaganda. Moralidade mesmo. Nós vamos unir São Paulo em torno desta proposta de restaurar a dignidade da função pública. Moralidade sem armação de propaganda. 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 O futuro que ele vê Maripava, São Paulo é mais você Maripava, esse é fera meu irmão Maripava, seu olhar não mente não Maripava, o futuro que ele vê Maripava, São Paulo é mais você Maripava, esse é fera meu irmão Maripava, seu olhar não mente não Maripava, quatro recordes de Mário Covas na prefeitura de São Paulo Foi o prefeito que mais construiu creches Que mais asfaltou ruas Que construiu o maior número de casas populares E o único nos últimos 15 anos que não aumentou a dívida da cidade Um dia a luz que o melhor prefeito de São Paulo foi Mário Covas Isto é, Covas Às vezes A situação econômica e social se torna tão grave Que as pessoas chegam a aceitar Algumas ideias, no mínimo, totalmente discutíveis Houve uma época nesse estado em que se aceitava o slogan Rouba mas faz Quando dirigido ao governante E parecia que a ideia do rouba mas faz Era a ideia que se contrapunha a Não rouba mas não faz Isso é totalmente errôneo Ao rouba mas faz O que tem que se contrapor É não rouba e faz Digo mais Quem não rouba Quem não rouba pode fazer mais Quem não rouba pode fazer mais E pode fazer mais exatamente pela honestidade Por isso Examine bem E verifique se aquele em que o senhor votar Pode satisfazer esta máxima Faz E absolutamente incapaz De roubar Covas Governador Eu vou votar no Mário Covas Porque é uma pessoa extremamente honesta Não mente Tem um tremendo pique de trabalho E fundamentalmente Ele é muito humano É o governador que eu gostaria de ter Quem é que é a fita? Ele é a fita? Você não é a fita? A fita aí que eu tenho que ver Vai sair A fita São Paulo Governador Como parlamentar Montoro apresentou mais de 400 leis na maioria defendendo os trabalhadores Criou o salário família e regulamentou o trabalho das empregadas domésticas Montoro o senador dos trabalhadores A estrutura da previdência social está errada Porque só o governo manda É por isso que a assistência médica As pensões das viúvas e dos órfãos Aposentadoria dos trabalhadores Tudo isso vai mal Porque a estrutura está errada De quem é o dinheiro da previdência social? Quem é que contribui para o INPS Para o INAMPS Para o IAPAS É você trabalhador São as empresas É o governo Mas o governo que não paga Dirige sozinho a previdência social E tira da previdência Recursos para tapar buracos da sua administração Hoje a previdência social tem direito de receber do governo mais de um trilhão de cruzeiros No dia em que houver o restabelecimento daquilo que houve no passado Isto é a direção da previdência social por um colegiado Com representação dos trabalhadores Das empresas e do governo Tudo será diferente Não sairá um cruzeiro para tapar buracos do governo Juntos no Senado No Congresso Nacional Vamos trabalhar para devolver aos trabalhadores A sua participação na direção da nossa previdência Montoro, o senador dos trabalhadores Você está sintonizando a estação ecológica PSDB 45 Nos últimos tempos A vida das áreas verdes do estado de São Paulo tem sido um inferno As queimadas vêm se alastrando a cada dia Na constituinte, o PSDB lutou para proteger as nossas reservas naturais Hoje é preciso colocar em prática a fiscalização contra os que ameaçam a fauna e a flora Vamos apagar este fogo antes que o verde de São Paulo seja apagado do mapa Governador Nosso candidato a governador do estado de São Paulo E vai subir se Deus quiser Pé em Deus e pé na terra Viu o seu programa no Roda Viva Eu queria dar os meus parabéns para o senhor Obrigado mesmo O senhor deu muita atenção e educação Isso é muito importante para o Brasil Obrigado mesmo Força na campanha, principalmente no interior Muita emoção é ver o nosso futuro governador do estado de São Paulo, né? Aqui presente em Sandovalina, né? Muito emocionado o pessoal de Sandovalina com ele, né? Com forte e tudo, hein? Com forte e tudo, né? E com tudo... 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 Espaço comunitário Um minuto de informação que pode mudar o seu voto Ricardo Narrat, engenheiro, advogado, procurador da república Tem 36 anos e novos pontos de vista sobre velhos problemas brasileiros Este é um deles, preste atenção Você está por dentro da tremenda crise da habitação no Brasil? Claro que você está Eu não tenho um slogan genérico Eu tenho uma proposta concreta Que vai ser um alívio para inquilinos e proprietários Basta que os inquilinos possam abater no imposto de renda de seus salários O valor que eles pagam de aluguel E que os proprietários tenham isenção sobre esses mesmos valores Você gostou dessa ideia? Frequente esse espaço Amanhã tem mais Ricardo Narrat, 3113 Uma nova consciência em Brasília Minha luta é pelo aposentado e pelo idoso Que merece maior atenção e respeito nesse país Espaço comunitário Um minuto de informação que pode mudar o seu voto O país está de pernas pro ar Para aumentar os salários Quebraram a empresa Para acabar com a inflação O governo implantou a recessão É isso A palavra de ordem é Trabalho Contra o desemprego Contra a pobreza A receita é trabalho Para aumentar a produção Recessão É para país que tem salário e desemprego decente Saúde e educação decentes O Brasil não aguenta mais O Brasil não aguenta isso Aqui até a poupança foi violada Tiraram o resto de quem já não tem quase nada A única saída para o Brasil É o trabalho O mundo desenvolvido se salvou trabalhando A Europa, os Estados Unidos e o Japão São grandes potências Porque souberam controlar seus conflitos Através da ação popular E conseguiram crescer Não é possível que só aqui não aconteçam coisas boas Que o único lugar onde o cidadão quer trabalhar E não pode Então, não adianta se iludir de novo Pensando que os grandes partidos Vão resolver nossos problemas Porque eles não vão Porque eles não vão Eles prometem Nos iludem Fazem de suas campanhas um palco iluminado E depois que se elegem Esquecem os nossos problemas E apagam as luzes Nós temos provas disso Agora é hora da grandeza de princípios dos pequenos partidos Está vendo, gente? O PDR é pelo trabalho O PDR é pelo trabalho Você sabe o que é liberalismo? É uma boa pergunta Não Olha, é um assunto complexo Eu prefiro não dar a minha opinião É fazer o que você tem vontade Desde que você não esteja fazendo escândalo Não, não sei Assim, ao pé da letra, não Ao pé da letra, segundo o dicionário Liberalismo é o conjunto de ideias e doutrinas Que garantem a liberdade individual No campo político, social e econômico Mas o que quer dizer tudo isso, na verdade? O que significa ser liberal? Eu sou liberal Eu acho que eu tenho Eu dou para as pessoas Eu gosto de dividir o que eu tenho Eu acho que isso é ser um pouco liberal Liberal é uma pessoa boa, não é, bem? Pessoa boa é pessoa liberal É tão aberto a aceitar as ideias de outras pessoas Modo de vida É, eu acho que uma pessoa liberal É uma pessoa que está aberta, assim, a coisas novas Que não tem preconceitos Para o PFL, liberalismo é tudo isso e muito mais É permitir que as pessoas escolham seus próprios caminhos Que as empresas tenham espaço para crescer Sem serem sufocadas pelo poder excessivo do Estado É garantir que o país mantenha a sua soberania Sem se isolar do mundo Para o partido da frente liberal O liberalismo é a única maneira de fazer da liberdade Uma realidade Sem cair na anarquia Liberdade Liberdade O que a gente podia dizer sobre a liberdade? Liberdade é poder voar como um vento Ser livre Ser preso Como pássaro É muito bom a liberdade Não tem ninguém segurando Uma pessoa livre A vontade, né? O que nós podemos ter em mãos Nós temos liberdade para ter aqui? Eu acho que é uma conquista É uma coisa que você vai conseguindo Conseguindo aos poucos É bem isso É uma conquista O PFL luta por essa liberdade Por uma sociedade onde todos sejam iguais Em que o interesse da maioria Esteja sempre acima do interesse de um só indivíduo Uma sociedade em que o governo Tenha sim participação Mas no seu espaço legítimo Atendendo as necessidades básicas do povo Por um país em que o governo Seja sempre sinônimo de confiança Participação E honestidade É por isso tudo que o PFL não vem para impor regras O que a gente quer É falar de igual para igual com você Exatamente como acontece em uma democracia Deputados federais PMDB Sou candidato a minha reeleição Como integrante de uma nova geração de políticos Que está se formando nesse país É a geração dos homens públicos Que a nação tanto precisa Para os seus novos rumos e sua história Minha conduta como deputado Jamais participou de conchavas E atitudes ocultas É com essa consciência Que venho postular Minha reeleição Sem receio do julgamento do meu povo Com Fleury governador e afife senador Fleury governador Meu nome é Wagner Rossi Eu sou líder do governo Coércia Fui secretário de esporte e turismo E secretário da educação do nosso estado Aprendi que tudo que há em São Paulo Foi feito pelo governo do estado Ou pelas prefeituras O governo federal não faz nada por São Paulo É o chamamento que me leva agora A disputar uma cadeira de deputado federal Com Fleury e afife O meu nome é Wagner Rossi Eu falo e assino embaixo Fleury governador Sou um paulista de Sorocaba De cujo município fui prefeito municipal Sou presidente da comissão de Constituição e Justiça A mais importante comissão da Câmara dos Deputados Fui autor da emenda constitucional Emenda Teodoro Mendes De direta em dois turnos Para a presidência da república Cujo princípio foi adotado pela atual constituição Sou um intransigente defensor Dos aposentados e pensionistas Da previdência social No Congresso Nacional Meu número é 1561 Conto com o seu voto Com a FIFE senador e Fleury governador Fleury governador Deputados estaduais PMDB Eu vou apresentar para vocês o Miltinho Em 82 Ele foi eleito prefeito de São Manuel O mais jovem prefeito do Brasil E realizou uma administração exemplar Vou para a Assembleia Com muito agarro e vigor Assim conduzir os destinos de São Manuel Da mesma forma vou trabalhar por nossa região Por nosso estado Muito vou fazer É hora de renovar Com Fleury e com a FIFE Confie na juventude e na capacidade do Miltinho Fleury governador Num país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados É uma vergonha O nosso trabalhador não ter pelo menos um terreno de 150 metros quadrados Para construir a sua casa Pretendo como deputado estadual Lutar pela implantação do programa de lotes urbanizados em todo o estado A exemplo do que fiz como prefeito de Indaiatuba Permitindo a todas as famílias de pequena renda Construir as suas casas São Paulo não pode parar Fleury governador Assiste senador Fleury governador Paulo Sogaiar é médico Fundador e diretor do hospital Nossa Senhora Badia É autor de várias leis em benefício da saúde pública E também foi diretor do departamento médico do estado É preciso muito trabalho Para melhorar a saúde da população Como médico, assumo o compromisso com você De trabalhar em benefício da saúde pública Vote para ganhar Com Fleury, Afife e Sogaiar Deputados Federais PL Valorizar os profissionais de serviço na área de saúde É um dos meus objetivos no Congresso Assistência médica odontológica, farmacêutica e de serviços É fundamental Diogo Nomura, deputado federal 2270 Com Fleury, Afife Fleury governador A sua participação é necessária para que todos nós possamos renovar o Brasil E transformar a política em uma coisa cada vez mais séria Mais digna, mais honesta Participe, vote Fleury governador Eleitores de São Paulo Destaco hoje outro ponto do meu programa A criação de cooperativas habitacionais nos conjuntos habitacionais Administradas pelos próprios condôminos Para comercialização de produtos básicos ao melhor preço do mercado Fleury, governador Sou Ana Maria, professora, líder rural Vamos lutar pela livre iniciativa, trabalho, seriedade Resgatar a dignidade do povo brasileiro Tenha coragem para mudar Vem comigo Deputados Estaduais PL Nos momentos de maior dificuldade A Ponte Preta encontrou em Lauro Moraes o seu grande líder Assim ele será para o povo de São Paulo Corajoso, firme, sério, competente e determinado Lauro Moraes Deputado Estadual Número 22, 136 Fleury, governador Você que tem seu pequeno negócio e quer mantê-lo aberto Sabe que a carga tributária é muito pesada Vamos mudar isso Conto com o seu voto Quem sabe, se sabe, vota nunca sabe Fleury, governador Sou Amaury Júnior, professor, engenheiro na telefônica, vereador de Mauá e candidato a deputado estadual Um jovem pela educação Porque renovar é preciso Vote Amaury Júnior, deputado estadual Fleury, governador Sou cirurgião dentista e professor da faculdade de odontologia de Piracicaba Nosso slogan Fidelidade, honra e trabalho é em prol da luta Por mais, educação, saúde, habitação e segurança para o povo de São Paulo Fleury, governador Quem é capital, quem é interior São Paulo, São Paulo, com a vida e senador Terreiro, com terreiro, com o contrário, seu valor São Paulo é mais São Paulo, com a vida e senador São Paulo, São Paulo, São Paulo não pode falar São Paulo, São Paulo, São Paulo não pode falar São Paulo, São Paulo, São Paulo Ser paulista não significa ter nascido em São Paulo Ser paulista é estado de espírito É o desejo de vencer, o desejo de lutar nesta que é a terra da oportunidade Por isso, pessoas do mundo inteiro vieram para São Paulo E do Brasil inteiro também Do norte, do nordeste, do centro, do centro-oeste e do sul Querendo vencer, querendo trabalhar, querendo lutar E neste instante, fala-se em um milhão de desempregados em São Paulo Isto porque, a título de combater a inflação Estão querendo provocar a recessão, o arrocho salarial e o desemprego Nós não podemos aceitar esta situação Porque você, paulista, é o guerreiro de um novo tempo Você, brasileiro de São Paulo, significa a voz do trabalho e a voz da produção E é esta a voz que eu quero representar no Senado da República Porque São Paulo não pode calar Os italianos vieram para a lavoura do café, para a indústria e também para as artes E influíram muito em nossa cultura Tanto é, que o macarrão da mama hoje é um prato nacional Aqui está um oriundo, o Salvatore Parla, Salvatore Eu fudi na recessão O que é pelo progresso? Salute, São Paulo Em nome do progresso, São Paulo não pode calar São Paulo, São Paulo, São Paulo não pode calar São Paulo, São Paulo, São Paulo não pode calar Foi, 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 ative Segurança com Fleury Uma pesquisa recente da Escola Paulista de Medicina Mostrou que nos últimos anos aumentou 24% o consumo de drogas entre os jovens brasileiros Principalmente entre os adolescentes Gente de 13 a 15 anos Esta mulher conhece bem o problema O filho dela começou a se drogar quando tinha 14 anos Como é que ele se sentia? Olha, medo, angústia e depressão Ele não saia disso Foi quando ele percebeu que ele estava realmente sozinho E que a droga não estava trazendo mais nenhuma vantagem para ele Que ele estava perdido É que ele veio pedir ajuda Daí ele conseguiu parar Como é que a senhora definiria o que significa a droga na vida de uma pessoa? É a destruição Porque muitos conseguem, alguns conseguem parar Muitos vão para o caminho que não tem volta Para que casos como esses não aconteçam mais Foi que Fleury criou o DENARC Um departamento especial da Polícia Civil para combater os traficantes em São Paulo E não houve trégua nesta batalha Só nos primeiros seis meses deste ano foram presos quase 500 traficantes E apreendidos 165 quilos de cocaína Mas o DENARC faz mais para proteger a nossa juventude O DENARC, criado por Fleury, tem uma política de prevenção De combater o mal pela raiz Especialistas dão cursos para todos os interessados conhecerem melhor a ameaça da droga Por esta sala já passaram mais de 5 mil professores E inúmeras outras pessoas Que aqui vieram para ter informação a respeito do combate às drogas Isso porque as drogas devem ser combatidas não apenas com a repressão É importante a repressão, acabar com o traficante Mas é importante também a prevenção e a educação Esta escola no centro de São Paulo é um exemplo do bom trabalho preventivo do DENARC Professores, inspetores e o diretor passaram pelo curso do DENARC E hoje tem uma outra perspectiva para lidar com o problema das drogas Antes a gente viu o tóxico como apenas uma atitude de punição Hoje esclarece que o educador tem que ter o espírito educativo de orientação E não exclusivamente de punição O problema das drogas me preocupa não apenas como candidato a governador Mas principalmente como pai Eu tenho 3 filhos e penso muito no futuro dos meus filhos Como você pensa no futuro dos seus filhos E quando nós sabemos que o problema das drogas está cada dia mais próximo É que a nossa preocupação cresce cada vez mais É por isso que eu criei o DENARC E o DENARC combateu o traficante para valer Mas mais do que isso O DENARC se preocupou com a prevenção através da educação e da informação E também procurou ajudar na recuperação do viciado Porque nós sabemos que o viciado é um problema que atinge toda a família Como governador Eu vou entrar para valer nesta briga Eu vou fazer com que melhore o combate ao traficante Porque o traficante é o pior dos bandidos E vou cuidar da prevenção e da recuperação Para que a família de São Paulo tenha mais tranquilidade Porto Feliz é uma pequena cidade da região de Sorocaba E o seu Odilon é um personagem que se confunde com esse lugar Aqui ele já fez um pouco de tudo Cuidou de uma fábrica, foi gerente de rádio, secretário de turismo Hoje seu Odilon está aposentado E só não abandonou uma paixão de quase 30 anos O basquete Atualmente é o técnico da seleção feminina de Porto Feliz Mas lembra com saudade dos anos 60 Quando treinava o time masculino do Brand Basket Club Que representava a cidade no campeonato estadual Seu Odilon diz que se lembra especialmente de um jogador O adolescente Luiz Antônio Fleury Filho Ele era um rapaz ponderado E sempre acalmando as coisas quando elas estavam num caminho mais tumultuado Nós temos certeza que ele será um bom governador E com isso quem ganhará é São Paulo A hora é de votar A hora é decisão Que a gente guarda bem dentro do coração E a gente sabe que é fácil decidir Quando se prenda no nome de Fleury Que vira em honestidade Fleury De um homem que veio do povo Fleury É decisão e sangue novo Gente de verdade É o governador que se precisa por aqui Eu gostaria de apresentar para vocês Entre muitas Uma razão fundamental Para que todos nós votemos no Fleury Para ele ser o próximo governador de São Paulo Quando eu assumi o governo de São Paulo Nós vivíamos um quadro de recessão e de paralisação Por isso decidi fazer Um grande programa de desenvolvimento do Estado de São Paulo Economizamos com o enxugamento da máquina E investimos e estamos investindo Muito seriamente Na área humana, principalmente na criança E na infraestrutura Nas grandes obras Hospitais, escolas, estradas, metrô Isso não pode parar Nós estamos ajudando A que não haja mais desemprego ainda em São Paulo E ajudando esse São Paulo a ir para frente Num quadro em que no Brasil inteiro As coisas estão paralisadas São Paulo vai indo graças à pujança do seu povo Vocês se recordam Recentemente nós tivemos a eleição de prefeito da capital Com a mudança de governo O atual governo paralisou tudo Todas as obras Quem perdeu? O povo de São Paulo Por isso é que é importante Que o Fleury seja o nosso futuro governador Pela experiência que tenho O grande secretário de segurança Que me acompanhou em todas as decisões do meu governo O Fleury assumindo Vai continuar sem nenhuma paralisação O nosso governo O desenvolvimento de São Paulo É por isso que eu tenho confiança Que o povo de São Paulo vai escolher o Fleury Para governador de São Paulo Habitação no governo Quercia Todos os governos dos últimos 22 anos Juntos, somados Não fizeram tanto O que é bom vai continuar Fleury governador Criança no governo Quercia Meninos de rua Menores drogados Crianças carentes Agora todos recebem atenção especial O que é bom vai continuar Fleury governador Estradas no governo Quercia Duplicação, recuperação, construção de vicinais O maior programa de todos os tempos O que é bom vai continuar Fleury governador Metrô no governo Quercia Sete estações inauguradas E a criação da terceira linha A Avenida Paulista Em menos de três anos Mais do que foi feito em 15 O que é bom vai continuar Fleury governador O atual governo do estado fez muito por São Paulo Mas muita coisa ainda precisa ser feita Porque São Paulo cresce dia a dia A sua população aumenta cada vez mais O governo Quercia preparou a base A infraestrutura está pronta Agora o momento é do salto de qualidade O salto de qualidade significa melhorar a eficiência do serviço público Que precisa estar voltado para o atendimento da população Principalmente a população mais humilde desse estado Para governar São Paulo tem que ter muita firmeza Muita decisão Não pode ser fraco Não pode ser fraco, indeciso Porque senão não vai conseguir cumprir o programa de governo E governar bem significa eleger prioridades E as minhas prioridades são a casa popular A saúde, a escola pública, a segurança, o abastecimento e a agricultura E eu vou cumprir as minhas prioridades Com muita decisão e com muita firmeza Para que você trabalhador Que você trabalhadora Tenha uma vida cada vez melhor O governo Quercia fez muito E o meu governo Com você vai fazer muito mais No meu governo São Paulo não vai parar Cante comigo Canto novo Cante de verdade É o governador que se precisa por aqui Na hora de voltar Vale a decisão Que a gente guarda bem dentro do coração Que a gente sabe que é fácil decidir Quando se pensa no nome de Fleury E aí honestidade Fleury De um homem que veio do povo Fleury É decisão e sangue do Cante de verdade É o governador que se precisa por aqui E vira E honestidade Fleury De um homem que veio do povo Fleury Cante comigo Cante de verdade É o governador que se precisa por aqui Fleury Partido Social Trabalhista Não foi a toa que São Paulo me confiou mais de meio milhão de votos Meu compromisso é com você E disso não abro mão Tentam me calar Mas não conseguirão Os bandidos Tanto trombadinha Como aquele que foge do país Com a mala cheia de dólares Esses ordinários é que devem se preocupar Com vagabundo e ladrão do povo Eu não quero papo não Quero conversa sim Com gente honesta Decente E trabalhadora Trabalhador de São Paulo Eu sou advogado trabalhista há 20 anos E professor universitário há 5 Eu tenho muitos problemas na justiça Na justiça do trabalho especificamente Por quê? Porque as nossas leis Não são constituídas num código Veja você aqui alguns livros que eu tenho Código civil Código de processo civil Código penal Código de processo penal Existe código tributário Código de trânsito Código até do consumidor Mas não existe um código Trabalhista Um código do trabalhador Um código nacional do trabalhador Um código de processo trabalhista Isso não existe Quando me pergunto Por que você é candidato? Eu digo Sou candidato Porque pretendo Como deputado federal Criar o código nacional do trabalhador O código de processo trabalhista Isso é imprescindível A vida da gente Vamos fazer esse código Me ajude a fazer esse código A você de São Paulo Como eu Que aqui nasceu Ou como a minha mãe Que veio de fora desse estado Mas que colaborou muito Para que todos nós Pudéssemos um dia ver O brilhantismo que São Paulo Conquistou no cenário nacional Por isso a parcela de cada um de vocês É importante É importante também Não só na indústria Não só nos seus afazeres particulares É importante também Na política Porque você vai escolher Você meu amigo Telespectador É que vai escolher Os nossos candidatos Vote no PSD Vote no Partido Social Democrático Que é um jeito sério De fazer política Minha gente Quero falar do pacto de traição Mais uma vez Não é brincadeira isso Zéria Cardoso de Mello Deu 190% de aumento 190% de correção monetária Para as empreiteiras Que inclusive pagaram A campanha de Fernando Collor de Mello Para você 3 mil cruzeiros De abono E somente para o mês de agosto Está escrito na imprensa brasileira Os aposentados Não passa para eles O abono Como se aposentado Não comesse Não comprasse remédio Em farmácia Como se não tivesse Nada a ver com aluguel Pois bem minha gente Este é o pacto de traição Que tem sido montado no Brasil Ao longo de nossa história Eles montam a mesa do banquete Come lá com os amigos E as quirelas Caem para cada um de nós Eu não vim para confundir Eu vim para explicar Vou contar essas coisas Nessa campanha São Paulo nos trilhos Almino governador A lealdade é uma das virtudes mais altas O homem leal É um homem coerente Como hoje eu sou candidato do PDT Ao governo de São Paulo Sinto-me no dever de dizer Algumas palavras diretas Aos meus antigos companheiros De PMDB Quando voltei do exílio Eu ingressei no MDB Quando a ditadura O extinguiu Eu me converti Num membro fundador Do PMDB Sob esta legenda Com milhares e milhares De companheiros Eu dei todas as batalhas partidárias No município No âmbito do estado Na esfera nacional E quando em 1986 Eram tantos os que debandavam Com medo da derrota Eu presidente do PMDB Levantei bem alto esta bandeira Finqueia no chão de São Paulo E levei o partido A vitória Foi assim que foi nascendo Pouco a pouco A minha candidatura Quando o governador do estado Vetou o meu nome Rompendo assim A democracia partidária Eu não tive alternativa Por mais que me doesse De deixar o PMDB E buscar na legenda do PDT A continuidade da minha luta política Mas você sabe Meu velho companheiro PMDBista Eu era o candidato natural do partido Mas não me desgarrei de você O que eu era Eu continuo sendo A luta pela causa democrática Que travamos juntos As lutas sociais Tudo isto eu levo comigo Companheiro do PMDB Ajude-me a chegar ao governo de São Paulo Eu lhe garanto Eu governador de São Paulo Governarei este estado Com a grandeza de São Paulo Previsão do tempo Bons tempos para São Paulo Almino governador O nosso estado já traçou o seu destino Almino, 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 Almino Escola grátis, melhoria do ensino Almino, Almino, Almino Saúde casa própria Pra quem é trabalhador Almino, bom ter a dor Na eleição em seu regrão É nosso reino Almino, 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 Almino O dia é 3 Outubro é o mês Almino, Almino A vitória é de vocês 3 de outubro Almino governador Segunda-feira é dia de debate Na TV Bandeirantes Canal 13 Às 9h30 da noite Você vai ver Por que Almino é o melhor Não perca São Paulo nos trilhos Almino governador Meu nome é Ademar de Barros Filho Sou empresário e político E afastei da direção da minha empresa Por decisão própria Porque tem uma causa A defesa de São Paulo Cresci ouvindo a discussão Sobre os nossos problemas E conheço a força que São Paulo Sempre representou para o Brasil Não vejo por isso motivos Para tanto sofrimento E tanta miséria Tenho uma proposta Para resolver esse problema Essa proposta tem dois pontos Primeiro A retomada do crescimento econômico Do Estado de São Paulo Segundo Usar o dinheiro do Estado Para a solução dos problemas Emergenciais Da nossa população Não tem compromissos com ninguém Só com você Durante essa série de programas Quero que você me acompanhe Para conhecer de perto A nossa proposta Muito obrigado